Olá! Já pensou em trabalhar em casa, ser dono do seu próprio horário, transformar o seu lar em um local de trabalho? Um microempreendedor individual pode fazer isso, mas crescer como MEI traz grandes responsabilidades. A vida de um empresário é uma aventura. Você aceita? Saiba mais! Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre MEI, convidamos Celso Silveira, analista de atendimento individual do SEBRAE Nacional. É um prazer recebê-lo, viu? Filho, o prazer é nosso e eu que agradeço. É sempre muito bom falar sobre o MEI. Bom, a sigla MEI é muito conhecida por aí, mas nem sempre ao certo a gente sabe o que ela é. Então explica para a gente, Celso, quem pode ser MEI, o que é o MEI? O MEI é uma abreviatura de microempreendedor individual, que é uma constituição jurídica criada para trazer para a formalidade quem trabalha por conta própria. E também quem pretende abrir um negócio de maneira segura, rápida e iniciando de uma maneira sem pesar, sem onerar a questão dos impostos. E como todo empreendedor tem seus requisitos para ser um microempreendedor individual, né? Com certeza. Ele não pode ter um sócio, nem participar de sociedade, pode no máximo ter um funcionário pagando para ele o valor do salário mínimo ou do piso da categoria, o que for maior, respeitar um limite de faturamento anual de R$ 60 mil, de janeiro a dezembro. Caso a formalização ocorra sem ser no mês de janeiro, tem que ter uma proporcionalidade. Como que a gente aplica essa proporcionalidade? Imagina uma formalização a partir do mês de maio. Passou janeiro, fevereiro, março e abril. Então esses quatro meses tem que ser desprezado e sobram oito meses para completar o ano. Então ele poderia faturar R$ 40 mil. E também tem uma outra observação, que é se cadastrar, se formalizar, levando em conta as mais de 480 atividades permitidas para o MEI, tanto na área de serviço, comércio ou indústria, que pode ser consultada no site do Portal do Empreendedor. E se caso ele não encontre a atividade dele nesse portal, na lista do portal, ele pode buscar uma atividade semelhante, marcar uma atividade semelhante ou não? Esse é um grande benefício que a categoria traz. Com o único CNPJ, que ele obtém na hora que ele se formaliza, ele consegue se cadastrar, ele consegue cadastrar uma atividade principal e mais 15 atividades secundárias. Então ele pode procurar uma atividade similar, sim, para poder exercer os trabalhos que ele pretende. E os documentos, dados que vão precisar ser preenchidos nesse portal? Olha, na verdade, é bom colocar para ele que ele não tem que enviar nenhum documento. Ele precisa dos números. E é muito simples. Ele precisa de RG, CPF, dos números. Ele precisa de um comprovante de endereço, residencial e comercial. Caso ele tenha feito a declaração de imposto de renda da pessoa física nos últimos dois anos, o sistema pede o número do recibo da transmissão. Se ele não fez, automaticamente o sistema pede o título de eleitor. Então ele tem que fazer na questão do imposto de renda, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica? Então, isso depende muito. No caso do MEI, uma das prerrogativas da categoria, que é uma das obrigações, é fazer a declaração anual de faturamento, que ela ocorre todo dia 31 de maio. Até o dia 31 de maio. No caso de fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física, vai depender se ele teve alguma renda financeira independente do MEI. E aí pode ser, no caso de ele trabalhar com carteira assinada, receber um aluguel, aí ele sim, ele tem que cumprir os requisitos da Receita Federal e fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física. Se não, só tem atividade comercial como MEI, ele está dispensado. E as obrigações do MEI? Uma é essa que a gente acabou de falar, que é fazer a declaração anual de faturamento até o dia 31 de maio, transmitida pela internet, pelo portal do empreendedor. Então, se for sábado ou domingo, ele tem até as 23 horas e 59 minutos para fazer. E também pagar o boleto mensal, que é o DAS MEI, que vence todo dia 20 de cada mês e consta das obrigações tributárias que ele tem perante a categoria. Celso, temos uma dúvida do Duncan Kepstic, de Brasília. Ele participou pelo Facebook. Mesmo com o certificado de condição de microempresário individual, alguns bancos não aceitam abrir uma conta no nome da empresa. O que fazer? Já liguei na ouvidoria do banco e eles dizem não serem obrigados a aceitar o certificado como contrato social. Duncan, a sua pergunta é muito boa. O que a gente tem que colocar, Lilian? É importante dizer que a vida bancária, tanto para um empresário como para a pessoa física, ela é construída ao longo do tempo. Para o banco poder te liberar crédito, independente se seja pessoa física ou jurídica, ele tem que acreditar em você. Então, no caso do MEI, que acaba de se formalizar, o ideal é que ele procure um banco, que ele já tenha conta, para tentar, evidente, abrir a sua conta de pessoa jurídica e ir construindo um relacionamento com o banco. Com isso, ele passa a ter acesso a crédito, as linhas de financiamento, mas não é garantia que a formalização como MEI obrigue o banco a dar linhas de crédito, e sim a sua vida bancária construída ao longo do tempo. Também temos uma participação de um ouvinte da Rede Nacional de Rádio. Vamos acompanhar. Olá, aqui é o Valdson de Jesus Assunção, conhecido como Pinheiro da Canjica. Moro na cidade de Canaã dos Carajás, no estado do Pará. E gostaria de saber, o empreendedor pode se formalizar sozinho? Pinheiro da Canjica, eu quero dizer para você que sim. Lilian, o processo é muito simples. Você acessa o portal do empreendedor, faz a sua formalização de maneira individual. E gratuita, né? E gratuita. É lógico, se você teve alguma dúvida, você pode procurar o Sebrae. O Sebrae vai apoiá-lo na sua formalização, mas é um processo simplificado. O importante é só colocar para ele, que antes dele se formalizar, é interessante que ele procure a prefeitura para verificar se a atividade que ele pretende exercer não tem nenhuma restrição. Ele faz uma consulta prévia de viabilidade e muitos delas dispõem na própria internet para fazer a consulta. E com isso ele fica garantido que ele pode se formalizar sem nenhum problema. E vamos para os benefícios finais aí, para a gente encerrar o nosso programa. Os benefícios, né? Pode emitir nota, o que mais? Olha, ele pode emitir nota, ele pode fazer compras utilizando o CNPJ, então o fornecedor se sente mais tranquilo em estar negociando com uma pessoa jurídica e principalmente ele passa a ter acesso aos benefícios previdenciários. Quando ele faz o pagamento do boleto mensal, está incluso 5% do valor do salário mínimo a título de pagamento da previdência. Também é importante colocar que ele paga, se ele for prestador de serviço, ele vai pagar R$ 5,00 para o município e com isso obtém a inscrição municipal. Ele também paga R$ 1,00 para o Estado se ele for comércio e passa a ter inscrição estadual. Os benefícios da previdência, que no meu modo de ver, traz para ele um conforto muito grande para o empreendedor, tanto para ele quanto para a família dele. Então ele tem acesso ao auxílio maternidade, auxílio doença, ele tem acesso à aposentadoria e ele garante para a família dele a pensão por morte numa fatalidade. Bom, Celso, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estamos à disposição. E procure o SEBRAE. Nós temos como atendê-lo de maneira presencial, de maneira remota, através do nosso 0800, que nós não vamos deixar você com dúvida. Pense sempre que para você crescer, você não pode ter dúvida. E nós estamos aqui para te ajudar. Excelente. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr, ou pelo whatsapp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho